A banda Beatles Again faz uma homenagem aos 50 anos do álbum Revolver dos Beatles, além de apresentar outros clássicos da carreira solo de seus integrantes. O show será nesta sexta-feira, no Sesc de Araraquara, às 20h. Com uma carreira de mais de 13 anos, o grupo Dead Rocks já se apresentou em muitos estados brasileiros e também já se aventurou e exibiu seu trabalho no exterior. Eles estarão no Sesc de São Carlos, no domingo, às 16h. A Míndia de Míndia de Míndia de Míndia. Após ser responsabilizada pela misteriosa morte do namorado, Lucinda Price é mandada para um reformatório, onde se aproxima de Daniel Gregory, sem saber que ele é um anjo apaixonado por ela há milênios. Ao mesmo tempo, Lucinda não consegue se afastar de Ken Brayle, que também é um anjo e há tempos luta pelo seu amor, por viver isolada do mundo exterior e assombrada por estranhas visões, ela começa a desvendar aos poucos os segredos do seu passado e descobre a verdadeira identidade dos anjos caídos, bem como o amor que nutriram por ela ao longo de séculos. Lucinda deve, então, fazer a sua escolha. A cursa sempre encontra a forma, não importa o que. Eu escolhi você. Eu escolhi amor. Eu escolhi você. Obrigado por assistir!